Fala em meu nome, fala em nome das manifestações que foram feitas pela grande maioria dos senadores. Todos nós ficamos muito entusiasmados positivamente com a apresentação de V. Exª, com o conhecimento que V. Exª tem, que todos nós acompanhamos, a capacidade de articulação e a liderança de V. Exª. Então eu agradeço ao vice-presidente Hamilton Mourão, o general Mourão, que venha ao Senado Federal fazer essa sessão solene de debate, trazer um tema sensível e esclarecer à sociedade brasileira e ao plenário do Senado Federal, da Casa da Federação, o planejamento estratégico desse Conselho nessa missão de presidir esse Conselho, de agregar inúmeros ministérios e de trazer temas que são fundamentais de fato. Por exemplo, como um único exemplo, se nós não priorizarmos a regularização fundiária da Amazônia, nós, concretamente, ficaremos mais por duas ou três ou quatro ou cinco décadas levantando essas angústias desses milhões de brasileiros que sub-existem da sua produção, pequena produção, do produtor da agricultura familiar, do assentado da reforma agrária, que muitas das vezes é confundido como criminoso e não é.